Olá alunos, finalmente chegamos ao fim desta disciplina. Imagine o alívio que você esteja sentindo e ao mesmo tempo um pouco de apreensão, não é mesmo? Pois bem, nós também sentimos um compromisso de emoções, alegria pela missão quase cumprida e uma pequena dose de tristeza pela falta das nossas conversas virtuais. Para nós é muito importante verificarmos como nosso trabalho frutificou. Afinal, todo o esforço se deu no sentido de alcançarmos o seu objetivo. O nosso êxito depende do seu sucesso. Portanto, é importante que você manifeste sua opinião sobre o seu desempenho. Nesse sentido, teremos a autoavaliação. A avaliação presencial é constituída de dois momentos. Primeiro, a elaboração do ensaio, lá na tarefa 4, desenvolvido durante a semana passada. O segundo momento será em forma de um seminário que ocorrerá no dia 2 do 8 e complementará a tarefa 4. Desse modo, os grupos deverão apresentar comentários expostos nas questões propostas naquela tarefa. Lá, todos terão a oportunidade de conhecer as opiniões dos colegas e interagir com outros grupos. A apresentação deverá ser montada em PowerPoint, ok? Os critérios a serem avaliados estão disponibilizados na biblioteca virtual, então é muito importante que você e seu grupo conheçam e ponham atenção nos mesmos. Lembre-se de que, nesse dia, o coordenador do grupo também fará a postagem da tarefa 4, o ensaio. Veja bem, o Fórum 4 será novamente migrado para esta semana, a fim de que você e seu grupo finalizem o referido ensaio, que é parte da avaliação presencial. Quaisquer dúvidas, não existe em recorrer aos tutores. Espero que você tenha tirado proveito dos estudos realizados nessa disciplina e que tenha percebido que é possível, sim, promover mudanças nos currículos da educação profissional em nosso país. Obrigada a todos! Obrigada a todos!